Olá, depois de muito tempo sem fazer nenhum vídeo novo, eu me vi tentado a fazer um vídeo comentando o livro da Nathalia Pasternak e Carlos Orsi, que bobagem, basicamente por conta das reações que me chamaram muita atenção, algumas reações que eu vi bastante virulentas e, do meu ponto de vista, inadequadas. A começar, que as pessoas falam do livro da Nathalia Pasternak, como se não tivesse um segundo com o autor. Eu não sei até que ponto isso é só por conta dela ter mais visibilidade, mais fama, ou se não é a nossa velha conhecida da misoginia em ação, mas enfim. Há problemas, eu vou falar um pouco disso, a começar pelo próprio título do livro, que claramente me parece uma certa provocação, até certo ponto desnecessária, mas as reações que eu vi também não foram muito apropriadas, imagino eu, para o debate que está sendo proposto. A questão que ela levanta na discussão me parece que é importante, e isso ficou muito claro durante a pandemia, que é a coragem, qual é a garantia que a gente traz para as práticas que a gente está fazendo, de que elas podem ser utilizadas em benefício da saúde das pessoas. E aí a gente viu a emergência da história da cloroquina e a ressurgência com força de um movimento antivacina, mostrando a dificuldade que tem quando você não tem algum tipo de critério para determinar o que pode ser usado ou não, o que é válido ou não. Eu não vou me dar o trabalho de ficar vendo, ela critica várias coisas dentro do livro, eu não vou me deter em nenhum exemplo específico. O que eu queria discutir, na verdade, é o primeiro e último capítulo, que traz um certo enquadramento para o que ela está querendo trazer, é a partir da própria questão do que é ciência. E eu já vou começar dizendo que a discussão que ela faz, que eles fazem, que os autores fazem, é bastante simplista, para dizer o mínimo. É uma concepção de ciência que não leva em conta um debate intenso que já vem acontecendo há muitos anos, que tem diversas contribuições de autores significativas. Eu acho que, em parte, o problema disso é que a grande referência teórica, aparentemente, do livro é um livro do autor americano, Lee McIntyre, chamado The Scientific Attitude, da Atitude Científica. Que, basicamente, é uma discussão em torno da ideia do chamado princípio de demarcação. Que, como ele mesmo admite no texto dele, ficou difícil de você sustentar a ideia de que é possível você ter um critério lógico, filosófico, formal, que de uma vez por todas e universalmente possa distinguir entre o que é ciência e o que não é ciência. A grande tentativa, talvez a última grande tentativa disso, foi com o Popper, que Lee McIntyre está com bastante aprovação, embora ele mesmo reconhecendo as limitações do modelo popperiano, que é a ideia de falsificabilidade. O problema é que, depois disso, você teve uma série de outros desenvolvimentos, o Lee McIntyre ainda chega a falar de Kuhn e ainda fala um pouco do Larry Laudan, mas ele ignora solenemente todo o trabalho que foi feito pelos estudos sociais da ciência, aliás, ele não parece ter muito apreço pela sociologia da ciência, pela sociologia de uma maneira geral, e, inclusive, por filósofos que dialogam com esses estudos, como, infelizmente, recém-falecido Ian Hacking e do Arthur Fine, que tentam compatibilizar uma perspectiva filosófica com os achados empíricos que os estudos sociais da ciência trouxeram, e a história da ciência, a antropologia da ciência e a sociologia da ciência trouxeram. A própria ideia que ele traz, quer dizer, que, na verdade, o que caracterizaria a ciência enquanto tal seria o que ele chama dessa atitude científica, que seria a possibilidade de mudar de opinião uma vez confrontado com novas evidências, portanto, a adesão a determinados valores, já havia sido antecipada, o livro dele é de 2019, e já havia sido antecipada, eu acho que de forma, inclusive, muito mais abrangente e mais aprofundada, por Harry Collins e o Charles Evans, num livro deles de 2017, intitulado Why Democracies Need Science, e, basicamente, o argumento deles é que o que você pode utilizar para distinguir ciência do que não é ciência seriam os valores da ciência, que ele vai recorrer àqueles valores clássicos do Robert Merton, que ficaram conhecidos pela Cronomo Kudos, comunalismo, universalismo, desinteresse, ceticismo organizado, e ele vai acrescentar uma série de outros, e dizem que, e aí, uma coisa que tanto o McIntyre quanto o Collins e Evans falam, aliás, como vários outros autores falam, é chamando a atenção para o fato de que a ciência é um empreendimento coletivo, e que mesmo que cientistas individuais possam ser tentados a não seguir esses valores, eventualmente até não sigam, que a comunidade como um todo seria quem zela por eles, e é interessante pensar na contribuição, por exemplo, de Pierre Bourdieu, outro sociólogo que discute num texto já clássico sobre o campo científico, essa característica peculiar, que esse empreendimento da ciência, os participantes da ciência, têm essa característica de, ao mesmo tempo, serem colaboradores, competidores, juízes e consumidores do trabalho dos outros, então que esse entrecruzamento seria uma das coisas que daria uma certa capacidade quase de coerção a esses valores em relação ao coletivo todo. E aí, na verdade, eu acho que tem duas questões, ou três, que a gente precisa discutir a partir do que se propõe nesse livro da Pasternak e do Orsi, que é, em primeiro lugar, a ciência tem o direito a reivindicar alguma coisa de especial sobre o conhecimento que ela produz? Se sim, o que caracterizaria a ciência enquanto tal? O que é a ciência? E uma terceira seria a relação disso com a atenção à saúde, que eu vou deixar para falar um pouco mais à frente. Essa poderia ser uma discussão semântica. Isso aqui é ciência, isso aqui não é, e pronto, é uma definição de dicionário. Na verdade, as pessoas que têm uma visão crítica sobre a ciência, às vezes excessivamente crítica, a meu ver, se acham que a ciência é simplesmente mais um discurso entre tantos outros, não deveria ser um problema, alguma coisa a ser qualificada como não científico, porque tanto faz. Eu, particularmente, não compartilho dessa opinião. Eu não vou nem tentar definir o que é ciência, eu cheguei a fazer alguns vídeos falando de algumas pessoas trabalhando sobre isso, depois eu posso até deixar links disso no comentário desse vídeo. Mas, assim, tentando colocar de uma forma muito resumida para fins desta discussão, chamar atenção para alguns aspectos. Em primeiro lugar, que ciência é um empreendimento coletivo, em que ele é guiado, o objetivo desse empreendimento coletivo é a produção de conhecimento confiável, guiado a partir de uma série de valores que são compartilhados por todo esse campo que a gente chama de ciência, e que tem no seu trabalho a tentativa de fazer descrições confiáveis do que a gente poderia chamar do mundo natural, ou do mundo que a gente vive, ou com todas as aspas que a gente possa colocar, da realidade. Esse é outro problema também de terminologia. Quando a gente começa a pensar muito sobre esses termos, a gente incorre alguns problemas. O Hacken cita, num livro dele, um jogo dos filósofos analíticos que eles chamavam de Vish, que vem de Vichel Circle, círculo vicioso, que era essa coisa de você procurar uma palavra no dicionário e ver quanto tempo demora para que você volte a ela mesma uma vez que você vá seguindo as várias definições. E várias dessas coisas que eu estou falando aqui, realidade, objetivo, etc., etc., elas provavelmente quebrariam recordes nesse jogo. Mas, enfim, a ideia é que seria um processo de produção de conhecimento a partir de técnicas que são reconhecidas como válidas por essa comunidade e que julgam se o uso dessas técnicas para produzir conhecimento foram feitas de forma adequada. Uma vez que isso é feito, esse conhecimento novo gerado é incorporado a um acervo de conhecimentos que já existia. Essa ideia de um acervo de conhecimentos que um colega com quem ele teve a felicidade de poder trabalhar aqui durante muito curto de discutir com ele, Don Bates, ele chama de Background of Unproblematic Knowledge, ou o conhecimento não problemático de fundo. E que para o Bates, o trabalho do cientista era o que ele chamava de Constructed Coherency, a produção, a construção de coerências entre esse background e aquilo que estava sendo produzido pela atividade de investigação. É evidente que nem sempre essa coerência é obtida. E em determinadas situações, e isso foi observado várias vezes ao longo da história da ciência, isso leva a escrever partes consideráveis desse conhecimento de fundo. O que não quer dizer que ele seja todo ele detonado de uma vez só e que ele não persista. Isso é uma coisa que o Reckham chama atenção num artigo dele de que vários desses autores, incluindo o próprio Popper e Kuhn, que são dois grandes nomes nessa discussão, e também nos de língua francesa, Bachelard, Canguilhem, de certo sentido, o próprio Foucault, enfatizaram muito as descontinuidades. Mas ele chama atenção, sim, mas muita coisa na ciência permanece, apesar dessas fraturas. Enfim, então, isso seria o que caracterizaria a tal da ciência e, por conta deste processo, ela teria produzido um conhecimento que a gente pode confiar para determinar para uma série de usos pragmáticos. Uma dificuldade, e aí que o McIntyre, quando fala dessa condição científica, é o quanto ele derrapa, por exemplo, em vários conceitos, inclusive a própria ideia de evidência. Essa ideia de evidência como sendo simplesmente o que vem dos chamados dados sensórios, ela não é exatamente a evidência da ciência. Vários autores, ao longo de vários anos, chamaram a atenção do que se chama em inglês de Theory of Ledness of Observation, quer dizer que as observações estão carregadas de teoria. Você faz um experimento, uma agulha se mexe, um número aparece, um gráfico é feito, você pode muito facilmente concordar, ok, a agulha mexeu, mas o que isso significa dentro daquele experimento? E a interpretação desses resultados não é simplesmente uma questão de empiria, ela dialoga, você tem o tempo todo essa dialética entre empiria e teoria, o que leva a uma série de outras questões. Bom, dito isto, a gente, voltando nessa questão do que é ciência, a gente poderia dizer, olha, a outra parte dessa coisa é que você não necessariamente, quando você diz que alguma coisa não é ciência, isso não significa que ela seja inválida. Com efeito, porque se você for pensar, por exemplo, nos círculos acadêmicos de língua inglesa, se fala em Science e Humanity, Humanity seria o que a gente chama de ciências humanas, ao contrário de uma distinção que vem desde Wilhelm Dieter, que falava em Naturwissenschaften, Gasselswissenschaften, ciências da natureza, ciências do espírito, ciências do homem, que teriam formas diferentes de produção de conhecimento. Dentro desse sentido, você tem uma série de campos de saber, a começar da própria filosofia, que não são ciência e nem por isso deixam de ser importante. Inclusive, você tem importância para a compreensão do próprio empreendimento humano. As artes, a literatura, a música, elas podem ajudar, quer dizer, ler um clássico, ler um clássico de Dickens, Machado de Assis ou Victor Hugo, podem ser altamente ilustrativos para a gente pensar como as pessoas são. E, eventualmente, até ajudar a ter clareza sobre alguns dos nossos próprios sentimentos. Então, dizer que a literatura não é científica e não é, eu não conheço ninguém que queira pretender dizer isso, não quer dizer que ela não tenha nenhum valor. Por outro lado, quando você faz o problema, e eu acho que aí nisso ela não deixa, os autores, a Pasternak e o Oss não deixam de ter razão, o problema é quando você tem alguma coisa que, ao mesmo tempo, se coloca completamente fora desse campo, desse campo de conhecimento, compartilhados que a gente chama de ciência, de conhecimento e práticas, e quer se dizer ciência, apesar de fazer afirmações que vão completamente contra tudo aquilo que essas outras várias disciplinas afirmam. Eu vou aqui contrariar muita gente, mas você falar em energia vital, por exemplo, não encontra amparo em nenhuma disciplina científica. É alguma coisa que coloca automaticamente essa discussão fora do campo do que a gente chama a ciência, pelo menos no momento. Aí entra a segunda parte da complicação, que é essa relação entre medicina e ciência. Perdão. A própria história da medicina é complicada. Quer dizer, enquanto a gente pode dizer que isso que a gente chama de ciência moderna e que tem em Galileu um marco consensual de vários historiadores como sendo o seu começo, a medicina só vai começar a se aproximar desse marco lá para a passagem do século XVIII para XIX e eu acho que isso ficou muito caracterizado no livro Nascimento da Clínica do Foucault. E a terapêutica moderna é praticamente do início do século XX. Isso gera, isso tem consequências práticas até hoje. E aí eu gostaria de lembrar um dos meus autores favoritos, Jorge Canguilhem, um filósofo da medicina, que ele vai afirmar com todas as letras no seu livro clássico normal patológico, ele vai dizer o seguinte, no entanto, a clínica não é uma ciência e não será jamais uma ciência, embora possa usar meios com eficácia cada vez mais cientificamente garantida. A clínica não se separa da terapêutica e a terapêutica é uma técnica de instauração e restauração do normal, cujo fim, ou seja, a satisfação subjetiva de que uma norma está estabelecida, escapa a jurisdição do saber objetivo. Dito de outra forma, aqui ele está falando de clínica e terapia, eu sei que talvez são as disciplinas mais centrais da prática médica. A questão é, medicina não é uma ciência, medicina é uma prática, medicina é uma profissão, que ela usa no seu fazer, ela lança a mão de uma série de conhecimentos produzidos por várias disciplinas, que tem uma importância muito grande, eu acho que negar a importância do conhecimento científico para o aperfeiçoamento da prática médica é insano, eu acho que a gente tem exemplos recentes, como por exemplo, toda uma geração de medicamentos que foram desenvolvidos em relação a AIDS, antirretrovirais, que mudaram completamente o prognóstico da doença, e agora no enfrentamento da pandemia, o desenvolvimento bastante rápido de vacinas eficazes para a doença. Agora, isso não quer dizer que só o conhecimento científico contribui para a prática médica, e aí entra uma questão complicada, que é o fato de que você, essa prática se dá sobre indivíduos, e essa ciência, tal como eu defini anteriormente, ela é, isso é uma coisa que um historiador italiano, Carlos Dinsburg, chama a atenção, que ela é um discurso sobre o geral, e aí como é que eu adapto essa perspectiva geral para o indivíduo? Então, a gente tem uma série de coisas que são estabelecidas que eventualmente podem ser violadas, ou podem ser contrariadas. Existe uma autora inglesa, a Patricia Greenhalgh, ela tem um artigo muito interessante que ela dá um exemplo de um acidente que ela sofreu andando de bicicleta, e que ela que precisava de tomar, queria tomar uma determinada medicação, que pelo protocolo para o tipo de traumatismo que ela sofreu eu era contraindicado, mas ela já tinha experiência anterior de ter usado aquele medicamento sem problema nenhum, e seria alguma coisa que ela vire a dor dela. Isso não quer dizer que se possa fazer qualquer coisa, e eu acho que essa é uma questão importante que pelo menos esse livro provoca. O que que te autoriza, o que que autoriza alguém a fazer o uso de determinado conhecimento e de determinada prática? a ideia de que alguma coisa de conhecimento tradicional, por exemplo, pode ser um critério absoluto de utilização de determinadas práticas, ele não se sustenta e tem contra-exemplos importantes, que é a atitude negacionista do então presidente da África do Sul, Tabumbek, que recusou usar a medicação antirretroviral, apesar de haver inclusive ativistas dentro da própria África do Sul brigando por esse objetivo que acabou sendo implementado, custou a vida de possivelmente milhares, centenas, talvez até milhões de pessoas naquele país. E o que ele defendia era essa ideia de uma prática médica tradicional local contra essa invasão da indústria farmacêutica, que essa é outra complicação também que eu, enfim, a gente pode se tratar num outro momento. Então a ideia é que para você possa justificar a intervenção na vida das pessoas e no caso brasileiro em que o financiamento da atenção médica é em grande parte público via SUS, a gente tem que ter a possibilidade de demonstrar segurança e eficácia das nossas intervenções, inclusive para quem não compartilha das mesmas crenças em relação a elas, quem não faz parte dos mesmos grupos intelectuais que a gente faz, tem que ter uma forma de demonstrar. Uma das maneiras de demonstrar isso, que é bastante interessante, que foi aperfeiçoada ao longo do tempo, são os chamados ensaios clínicos, ensaios clínicos randomizados e controlados, que eu não vou entrar em detalhes aqui, muita gente já falou sobre isso, eles não são de maneira alguma a única forma, mas elas são uma forma muito importante de testar e particularmente elas são uma forma muito importante de excluir determinados procedimentos da possibilidade de servirem como terapeuta, que o grande exemplo de novo é o caso da cloroquina, que eles mostram completamente ineficaz. Então a gente também não pode, por mais críticas que se façam a esse modelo, a gente não pode simplesmente dizer isso não tem nenhuma validade, isso não tem nenhuma questão. Enfim, há uma outra questão que faz parte desse processo da fábrica praticamente, que é a chamada eficácia simbólica, que algumas pessoas usam o termo efeito placebo, ele é um pouco limitante, e isso vem de um ator muito importante da antropologia, Clóvis Strauss, que ele reconta uma história de um personagem de um povo das primeiras nações da atual Colômbia britânica, eu não consigo pronunciar o nome verdadeiro, ele é conhecido como Paciut, que é o Quesalib, que é alguém que é extremamente séptico em relação aos curandeiros e ele resolve desmascarar e para fazer isso ele estuda das práticas desses curandeiros mostrando que elas são todas no fundo um tipo de empulhação e de tanto estudar e mostrar a ineficácia delas ele acaba sendo visto como alguém que é um grande curador e ele mesmo começa a duvidar do seu ceticismo inicial. Eu cito aqui o Quesalib porque interessantemente num livro que também é um livro de denúncia chamado Bad Science do médico jornalista epidemiologista britânico chamado Ben Goldacre ele tem um capítulo dedicado ao Quesalib ele coloca isso então essa é uma parte da medicina que possivelmente a gente não tem como colocar como científica e que é fundamental para o tratamento só que ela não é ela é uma condição necessária mas ela não é suficiente e o fato de a gente reconhecer isso não quer dizer que a gente possa abrir mão desse outro todo cabedal e de ter formas de testar e afirmar a efetividade e a positividade daquilo que a gente está falando e aí entra uma coisa importante daquilo que ainda que eu não concorde integralmente com ele mas enfim a parte que concorda com o Collins Evans do Lee McIntyre quando ele fala de atitude científica é o fato de que entre esses valores essa forma institucional que as ciências melhor dizendo se estruturaram ela é é uma das talvez o único empreendimento humano que reconhece de antemão a nossa tendência a nos auto-enganar a coisas como viés de confirmação e de tentar combater isso de tentar criar formas de que a gente não esteja simplesmente afirmando alguma coisa porque a gente acha que é eu cheguei a fazer um outro vídeo que eu dava um exemplo dessa coisa de viés de confirmação a afirmação de que sempre chove no dia de finados e quando você olha para o histórico meteorológico isso não é absolutamente verdade na maior parte das vezes não chove em finados mas quando chove a gente toma aquilo como reforço dessa noção que a gente já trazia e quando não chove a gente simplesmente não presta atenção da mesma forma infelizmente isso foi um grande argumento que foi utilizado pelos defensores da cloroquina essa ideia de que a minha experiência se sobrepõe a qualquer tipo de estudo clínico a qualquer tipo de ensaio clínico e a minha experiência pode ser enganosa ela não tem que ser desvalorizada mas ela também não pode ser tomada como árbitro final né e aí para encerrar eu disse que eu não iria mencionar nenhum 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 dos capítulos específicos desse livro né mas tem uma coisa que me chamou a atenção que eu não posso deixar de comentar que é na parte dedicada à psicanálise eu não vou entrar em detalhes mas é só uma coisa que me chamou a atenção que uma das acusações vamos dizer assim que os autores fazem é que um determinado estudo que eles citam mostram que a eficácia depende mais do terapeuta do que da teoria vamos dizer eu estou simplificando mas seria basicamente isso e isso é utilizado como um argumento para desqualificar mais um argumento para desqualificar essa prática né é veja bem eu poderia dizer o mesmo em relação à cirurgia a eficácia de uma prática de uma técnica cirúrgica depende de quem a está executando e eu generalizaria dizendo que a eficácia de terapêutica de uma maneira geral depende de quem as maneja então por si só isso não é um argumento para desqualificar né é e dentro dessa lógica é possível considerar que a psicanálise não é uma ciência né resta discutir se mesmo não sendo ciência se ela teria algum valor ou não do ponto de vista de terapêutica mas eu não quero entrar nessa discussão como eu disse a minha questão é muito com o referencial teórico-filosófico que eles utilizaram no livro e aí a última coisa que eu gostaria de trazer é também de dois autores que escreveram um livro chamado Dr. Gollum que é uma abordagem da medicina a partir do olhar dos estudos sobre ciência que é do Harry Collins que eu já mencionei de Trevor Pinch e no final do livro eles usam tem uma citação que eu já usei tanto 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 quem me conhece já deve ter ouvido falar isso 500 vezes mas eu acho que vale a pena repetir que eles dizem em relação a essa questão da suposta base científica como critério para amparar as decisões em relação a práticas terapêuticas médicas e dizem a ciência pode estar errada mas isso não torna a visão oposta correta na ausência de pesquisa cuidadosa sobre a visão oposta a ciência é provavelmente a melhor aposta isso ainda mais provável se a ciência estiver continuamente sob escrutínio e eu acho que essa é a grande questão as críticas que os autores fazem dessas várias práticas não são aleatórias eles estão citando referências bibliográficas e eu acho que a crítica se a gente acolhe mesmo discordando e procura responder no mesmo nível ela é um critério a mais para o aperfeiçoamento da nossa própria prática então voltando ao que eu tinha dito no início me parece que a resposta é inadequada porque ao invés de se engajar e de tentar desfazer os argumentos que são apresentados não apenas dos autores mas os autores que eles citam se parte para uma coisa simplesmente de atacar o nome usando adjetivos como arrogante eu vi um determinado indivíduo inclusive fazendo acusações veladas de que a Yannatalia de Paixonac especificamente estaria a soldo da indústria farmacêutica que é uma acusação pesada e precisaria de provas para que a gente aceitasse enfim eu tenho certeza que eu desagradei muita gente com esse meu vídeo mas eu não resisti a tentação de colocar essas minhas questões e enfim eu espero poder retomar não vou assumir nenhum compromisso com regularidade mas eu tenho algumas outras ideias de vídeos que eu gostaria de fazer espero que isso agrade vocês até lá então um abraço e até a próxima tchau